E o Namoral vai mostrar agora a comemoração do Dia das Crianças aqui na Companhia Atlética, confira! Hoje está acontecendo o Dia das Crianças na Companhia Atlética, então hoje a gente reuniu as crianças da creche Vida Nova, mais os nossos alunos, os amigos dos nossos alunos, filhos dos nossos alunos, para uma tarde de diversão. As aulas do programa Kids e SEA, o circo, o parkour, o hip hop, o high training, tivemos oficina de pizza, suco à vontade para crianças e mais oficina de pintura. As crianças passaram uma tarde muito agradável e depois tiveram uma super apresentação de trapézio e lira. O Instituto Amiga dos Sonhos promove todo ano, no mês de outubro, a realização, o sonho de crianças, crianças carentes de Curitiba. E todo ano o Instituto, junto com a parceria de umas empresas, esse ano da Companhia Atlética, que abraçou a causa, de realizar o sonho de 50, 60 crianças que hoje aqui estão. Para conhecer um pouco as atividades dentro de uma academia que com certeza elas nunca colocaram o pezinho dentro delas. Eu acho que foi uma atividade bem legal, porque também está ajudando um projeto e a gente se diverte no Dia das Crianças. Eu adorei hoje. Eu achei que foi muito bom, porque geralmente no nosso Dia das Crianças a gente interage com quem a gente já é amigo. E hoje a gente conheceu gente que era de outra realidade, outro meio. Tipo, foi algo diferente. Então, eu acho que foi muito bom ver todo mundo alegre e mesmo você se divertindo. Valeu, amiga do sonho! Valeu, companhia! Tchau! 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 Obrigado.